Alguns dias a equipe desse que TV acompanhou uma visita técnica realizada pelo Conselho de Cultura do município de Colim de Moura, a Praça Céu das Artes e dos Esportes. Durante essa visita, o Conselho identificou elementos a serem pontuados com urgência em uma próxima reforma. Entretanto, antes de qualquer reforma, na noite da última quarta-feira um incêndio devastador atingiu o teatro da Praça Céu das Artes e dos Esportes. O incidente causou danos significativos à estrutura do teatro. A Praça Céu das Artes e dos Esportes é um espaço multifuncional que integra programas culturais e esportivos. A implementação do modelo na cidade de Colim de Moura passou por um processo turbulento de construção e entrega, sendo que o local passou por alguns anos no descaso. Após entregue, o Céu das Artes passou a oferecer uma ampla gama de atividades, incluindo biblioteca, cine-teatro, quadras esportivas, pista de skate e academia aberta, representando uma perda lamentável para a comunidade. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.